Olá, bom dia, meu nome é Carlos Silva, bem-vindos a mais um vídeo sobre xadrez. Neste vídeo vamos ver uma partida entre dois jovens, um deles João Prazeres com 1.509 pontos de L e o outro, o açoriano João Rui Rego com 1.478 pontos de L. Esta partida ocorreu na quarta ação do Campeonato Nacional de Jovens Sub-12. E o João Prazeres jogou de brancas, abriu a partida com E4 e o açoriano respondeu a C5, uma defesa siciliana. E depois de cavalo para C3 está definida assim a variante cerrada desta defesa. Tivemos depois cavalo para C6 e aqui as brancas jogam cavalo para F3, mas o lance mais normal daqui é sem dúvida de E3. Não foi jogado, foi jogado cavalo para F3 e João Rui perseguiu com D6, sendo que é mais comum aqui também jogar G6, mas não muito mais. Depois de D6 tivemos D4, C por D4, cavalo por D4 e depois sim G6. E esta é a variante dragão, no entanto sem o cavalo em F6 ainda. Seguiu-se bispo para E3, bispo para G7, dama para D2, o cavalo finalmente desenvolve para F6, F3 e A6. João Rui não quer intrusões em B5. No entanto o lance mais usual aqui não é A6, mas sim ROC, entrando assim nas linhas do ataque jogo gelado. Depois do avanço do peão para A6 e João Prazeres também aqui a atrasar o seu grande ROC e a jogar H4 para iniciar uma ofensiva na ala de rei. João Rodrigo joga H5, travando assim o avanço do peão branco. Esta é uma das formas de lidar com a posição. A outra seria cavalo para H5. Depois de H5, as brancas fazem o dan-roque e João Rui responde com bispo para D7. E existem duas partidas na base de dados onde eu costumo trabalhar com este lance. Numa, o jogador de negras, com 2.090 pontos dele, conseguiu empatar contra um mestre de 2.240. E na outra partida, entre dois amadores, as pretas ganharam. Aqui as brancas prosseguiram com bispo para E2. Talvez as brancas ficassem com um jogo um pouco mais fluido, se angareassem algum espaço, trocando em C6 primeiro e depois bispo de C4, por exemplo. Nas duas partidas que eu referi, as brancas prosseguiram com o imediato rei para B1. Aqui depois de bispo para D7, tivemos bispo para E2. As pretas responderam, dama para C7. Torre de D para G1. E aqui João Rui leva o seu cavalo a E5. Havia muitos bons planos nesta posição. Este é um deles. Aqui as brancas jogam o tal lance rei para B1. Remover o rei da coluna semi-aberta é uma opção sensata que as brancas, mais tarde ou mais cedo, teriam de assumir. Aqui João Rui joga cavalo para C4. Com este lance, João Rui garante que um destes dois bispos irá desaparecer do tabuleiro. Aqui as brancas prosseguem com a melhor linha, bispo por C4. Repare-se que dama para D3, seguir-se-ia cavalo por E3, dama por E3, dama para C5. E a dama branca está no ar e as pretas já estão a ameaçar coisas tipo E5 ganhando o cavalo. Uma vez que o cavalo não tem para onde sair e a dama branca, como já referi, não está defendida. Sendo assim, a melhor linha para as brancas aqui é trocar bispo por C4, depois de dama por C4, D3. Este lance é super passivo. Eu não percebo porque é que as brancas aqui não jogaram algo útil, como por exemplo, torre para D1. João Rui prosseguem com torre para C8. E aqui as brancas cometem uma imprecisão, dama para E2. E o motivo é este. Este cavalo em D4 agora está mal defendido. Aqui João Rui prosseguiu com B5 e João Rui deixou passar a ocasião para ganhar um peãozite que poderia ter conquistado com cavalo por E4. Portanto, aqui se F por E4, seguir-se-ia bispo por D4 ganhando um peão. João Rui não viu. Jogou B5. As brancas trocam damas, dama por C4 e João Rui toma de torre. E segundo o software, este lance de tomar de torre é ligeiramente melhor do que tomar de peão. Sendo assim, uma boa opção. João Rui, torre por C4. Seguiu-se torre para D1. Pequeno roque por parte de João Rui. Torre para D2. Aqui João Rui joga torre de F para C8. Dobrando torres na coluna F. Nesta posição aqui, B4 já seria bem jogado, mesmo sem o peão branco em A3. Tivemos, portanto, torre de F para C8. E aqui as brancas jogam A3. Isto irá dar um ponto de ataque para as negras. Eu sempre ouvi dizer que a melhor estrutura de peões para defender um rei é esta. É a forma original, os peões todos na sétima. Neste caso, na segunda linha. Isto aqui irá dar um tema às negras. Que as negras vão colocar em prática imediatamente. B4. O Soriano encontrou a melhor jogada. Aqui as brancas são praticamente obrigadas a trocar A por B4. Já que recuar o Caval seria muito desagradável para as brancas. O Roque ficaria todo partido. Sendo assim, depois de A por B4. Torre por B4. E as peitas estão a ameaçar ganhar o Caval em C3. Uma vez que este peão está pregado. Aqui João Prazeres defende a ameaça com o Caval de C para E2. Mas o simples Rei A1 ou Rei para A2 também resolvia o problema. Depois de Caval de C para E2. João Rui executa um lance que é mais do que é possível. Torre de C para B8. Também seria bastante forte aqui nesta posição jogar A5. Mas João Rui alinha novamente as duas torres com o Rei Branco. Seguiu-se o lance C3 que indiretamente promove a defesa do peão. João Rui joga torre de A4 para B7. E aqui João Prazeres joga torre de H2. Isto é mau. É mau para as brancas. O que era correto nesta posição era Caval para C1. E agora se E5 então Caval de D para B3. Torre de H2 não é grande coisa. E aqui João Rui faz uma provocação ao seu adversário. E5. E vamos lá ver o que é que as brancas vão jogar. E as brancas fazem a geneira. Caval para C2. E as brancas estavam perdidas mas agora precipitaram a derrota. Uma vez que se colocaram numa rede de mate. Acontece que o cavalo ao ir a C2 tapa a ação defensiva da torre branca sobre a casa B2. Claro que as negras aqui tomam em B2 com check. Torre por B2 check. Isto é mate imparável. Vamos ver se João Rui encontra a sequência. Aqui as brancas levam o rei a A1. Claro que levar o rei a C1 varia mate imediatamente. Com torre B1 mate. Por isso as brancas levam o seu rei a A1. João Rui por sec com torre para B1 check. Rei para A2. E aqui bispo para E6 check. Muito bem jogado. E as brancas levam o rei a A3. Mas as brancas aqui se queriam atrasar o mate. Deviam ter sacrificado um peão em C4. Porque depois de bispo por C4 check. O bispo já não tem um check aqui em C8. Que vai ser necessário mais tarde. Claro que é muito difícil prever tudo isto. E depois de bispo para E6 check. Não tivemos C4. Mas sim rei para A3. Já agora. Tapar a diagonal com torre para D5. Não trava o mate. Apenas o torna mais comprido. Como eu estava a dizer. Depois de bispo E6 check. Rei para A3. João Rui continua a encontrar a sequência de mate imparável. Torre de 8 para B3 check. As brancas levam o rei a A4. Atenção que aqui levar o rei a A2. Não resolve o problema. Devido a torre de 3 para B2 check. O check duplo. Rei para A3. Torre para A2. Mate. As brancas levaram o rei a A4. Seguiu-se. Bispo para D7 check. Rei para A5. Torre para B5 check. Rei para A4. Aqui tomar o peão em A6. Leva ao mate a mesma. Com bispo para C8 check. Cá está o tal lance de bispo. Que as negras não teriam. Se as brancas tivessem sacrificado o peão C4 há pouco. Aqui depois de bispo para C8 check. Rei para A7. Torre A5. Mate. Portanto, tomar o peão como eu referi. Tomar o peão em A6. Nesta posição. Conduz ao mate a mesma. Pelo que as brancas jogaram a rei para A4. E aqui João Rui joga a torre para C5 check. Com check a descoberto. E João Prazeres abandona. Porque não existe remédio para rei A3. Torre para A5. Mate. E para terminar este vídeo. Vamos ver uma situação que ocorreu numa partida. Também de João Rui Reco. Porém, desta vez contra Alice Oliveira. Uma jogadora com 1.679 pontos de elo. E aqui Rui Reco está de negras. E após o 27º lance das brancas. Que foi torre por D4. João Rui Reco comete um blunder. E joga torre para D8. E agora se vocês quiserem fazer uma pequena pausa no vídeo. Para tentarem descobrir como é que as brancas ganham a partida. Façam favor. Ok. Já pensaram? Espero que vocês tenham encontrado este lance aqui. Dama para F6 check. Simples. Mas eficaz. Aqui. Se o rei se refugia em F8. Dama para H8. Mate. Depois de... Dama por F6. É por F6 check. Não dando tempo às negras de defenderem a sua torre em D8. Depois de rei por F6. Torre por D8. E a partida terminou 14 avanços mais tarde. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre este campeonato nacional de jovens. E até à próxima. Tchau. Tchau.